Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Estou gravando hoje da rua aqui para vocês, um lugar um pouquinho diferente, mas para trazer essa informação que com certeza é importante para vocês. Está acontecendo nesse momento a votação na Câmara dos Deputados da CMO, da Comissão Missa de Orçamento. E depois ela vai para o Congresso para a análise final, na parte da tarde. Do que é que se trata, pessoal? Trata-se, enfim, do orçamento que o Ministério da Economia disse que precisava ser analisado para liberar o décimo terceiro para vocês. E olha só, com essa votação agora, já não tem mais argumentos e nem desculpas em não adiantar o décimo terceiro salário para vocês. A gente foi muito claro com vocês que, a princípio, a gente até não era tão favorável adiantar o décimo terceiro por causa do problema que vai causar em dezembro. Mas muitas pessoas estão passando fome. Muitas pessoas estão passando dificuldade hoje. E, assim, qualquer recurso que vem para ajudar tanto o aposentado pensionista quanto a economia serão muito bem-vindos. Mas, tudo bem. Vamos ver agora qual vai ser a próxima desculpa do governo. Então, assim que tiver o resultado final, eu vou postar um vídeo falando para vocês que está votado, está pronto e que o governo não tem mais desculpas para fazer. Agora, tem mais uma coisa que eu preciso falar com vocês. É o seguinte, é um benefício que vai ajudar milhares e milhares de pessoas. Presta atenção. O governo, através do INSS, ele não cumpria um artigo que tem no Estatuto do Idoso, que fala que a pessoa que já tem uma renda de aposentadoria ou tem uma renda de BPC até um salário mínimo, essa renda não computa para o cálculo do BPC de um outro parceiro, de um outro convivente ali da família. Então, deixa eu explicar para você. Eu tenho duas pessoas. Uma recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. A esposa não recebe nada e tem mais de 65 anos ou é deficiente. O que acontece? Ia pedir aposentadoria, o governo, o INSS, falava que como o Maria já recebia um salário mínimo, não dava renda per capita e negava o BPC para essa pessoa. Fato é que o Ministério Público entrou na Justiça e com várias ações que o Ministério Público ganhou, inclusive ações civis públicas, o INSS teve que começar a cumprir isso. E a Justiça determinou que o INSS regulamentasse isso aí e começasse a pagar da forma adequada. E foi o que aconteceu. Foi publicado ontem a portaria 1882 do INSS, que já foi publicada, já está pronta, publicada no Diário Oficial da União. Já está valendo. E essa portaria fala que agora o INSS é obrigado a fazer análise e se a pessoa tiver os requisitos para conseguir o BPC, a renda do marido ou a renda da esposa de um salário mínimo não vai vedar o BPC. Isso era uma injustiça que acontecia, mas agora não é mais. Então, por exemplo, às vezes você é casada com uma pessoa que ganha um salário mínimo a título de aposentadoria e você já tinha entrado pedindo o BPC e o seu BPC tinha sido negado. Pode entrar de novo. Entra primeiro no administrativo, depois no judicial. Agora você ganha com essa nova portaria publicada. Às vezes essa pessoa tem um da família, um, marido e mulher, o marido já recebe o BPC Lobos no valor de um salário mínimo. Ou, às vezes, o filho é deficiente e precisa também. Já entrou e não conseguiu. Pode entrar de novo. Pode dar entrada de novo que você consegue. Então, para as pessoas que já tiveram negado esse benefício do BPC, porque alguém da família ganhava um salário mínimo a título de aposentadoria ou BPC, pode entrar de novo. Isso acontece muito com mães que recebem, às vezes, um benefício de aposentadoria ou é pensionista e o filho é deficiente, não tem direito ao BPC. Isso foi justiça o que se fez através do Ministério Público. Porque não é justo um salário mínimo para duas pessoas idosas ou duas pessoas deficientes sobreviverem. A gente sabe que não é brincadeira. Quem já passou por essa situação de conviver com pouco, sabe o quanto é difícil. Quem vai no supermercado comprar o arroz, comprar carne, sabe a dificuldade que é viver com um salário mínimo. Pagar aluguel, sabe a dificuldade. Diferente do Paulo Guedes, que vai no supermercado e diz que as pessoas elogiam ele. Não sei que supermercado que ele vai e não sei o que ele vai fazer no supermercado. Porque pode ter certeza que comprar os mantimentos de casa não é. Deve ter empregada para isso. Nem o preço do arroz no Brasil ele não deve saber. Então, boa coisa, boa atitude e a gente divulga aqui no canal. Agora o INSS vai cumprir, não graças a própria vontade do governo, mas graças ao Ministério Público que entrou com a ação civil pública e obrigou eles a fazerem isso e a justiça que nessa vez se valeu de realmente fazer a justiça. Porque muitas vezes a gente não vê isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muitas pessoas precisam desse dinheiro e isso vai fazer muita diferença na vida delas. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.